Ele era pagador de imposto e que a gente fosse atrás de recursos dos impostos que ele pagava Então ele disse que tudo isso aí era um ato de corrupção que a gente estava fazendo E que nós todos é um bando de ladrões Isso tudo está aqui registrado nesse bilhetizinho aqui E eu fiz questão de guardar para apresentar para vocês Para hoje aqui eu dizer para essa pessoa que escreveu Eu não sei quem escreveu, ele não se colocou Mas hoje aqui eu quero rasgar esse bilhete E dizer para essa pessoa que nós não roubamos uns centavos Temos o costume de roubar todo recurso que entra aqui na maternidade A gente tem zelo, tem compromisso com o que entra aqui E a gente nem sequer pega nesse dinheiro O dinheiro entra na conta e a gente faz transferência lá para o comércio Temos aqui a testemunha de Carlos lá de seu Leonilde A gente chega lá com comprovante de transferência E mostra para Carlos E na hora de pagar eu também quero muito agradecer a Carlos Porque a gente talvez passa quatro meses sem pagar E quando eu vou pagar, levo lá o papel de transferência Eu digo a ele que eu quero receber um desconto também A gente paga uma conta e ele faz um desconto Então, é, poupando, né, que a gente junta E a gente já dá para pagar uma outra conta, né Então foi através de muitas...